Em 1966, a Inglaterra venceu a Copa do Mundo pela primeira vez. Para os ingleses, inventores do jogo, nada mais justo. Agora estamos em 1970, e eles partem para defender o título no México. E dentre os jogadores que viajam hoje, oito estavam no time que venceu em Wembley, mas isso foi há quatro anos. Um jogo em que dois minutos ou até mesmo 30 segundos podem significar a diferença entre vitória e derrota, quatro anos podem significar uma carreira. Outras 14 seleções do mundo todo viajam ao México para disputar o título da Inglaterra. São 15 seleções viajando e uma jogará em casa, a do México. Inglaterra Outras 15 actuales Outras 15 Outras 15 Outras 15 Para respirar, as escaleras se acercam ao avião e a emoção cresce entre os aficionados. Os meninos esperam ver os atletas britânicos, cujos rostos conhecem já por os periódicos e a televisão. Os ídolos do futebol que de pronto poderão ver ante seus olhos. A expectação cresce, aí saem já! São os melhores jogadores do futebol do mundo. Lograrão retener a corona, parecem todos muito confiados de que assim será. Aí temos a Jackie Charlton firmando autógrafos. Temos também a Bobby Moore E a Bobby Charlton, assediado por os chiquillos que pedem seus autógrafos. Mientras tanto, os demais jogadores passam os trâmites de aduana. De aqui, eles partem para Guadalajara, onde encabezam o grupo que, sem dúvida, representa o mais alto no futebol. Pele, Banks, Tostão, Riva, Beckenbarn. Eles são todos aqui, em México. Se eu pudesse chegar ao Estadio Azteca, apenas ver o Estadio Azteca, Mas se ela não sabia, eu tenho dinheiro, eu posso ter meu dinheiro. E... Hitchhike! 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 Hitchh comunque! Tres! Hitchhike! Tres! Obrigado! Obrigado! Adeus! Foreigners going to Mexico City. Wouldn't you know it? Foreigners going all the way to the Azteca. I, Lucy. He, Harry. Me, Tarzan. I told them my mother was sending me to Mexico City to stay with my sister, and I'd lost my bus fare. That's why I was hitchhiking. Today I found out something. Foreigners don't believe anything. I'm really here. That's it. The Azteca Stadium. The question is, how am I going to get in? Come on. Get down. Come along. Here we go. All right. Let's go. Adeus, Tarzan. Bye. It's the last day of May of 1970. Today, the eyes of the whole Mexico and half of the world are back to this giant concrete called Azteca. A 40 years ago, the Mexicans did the initial point in the first World Cup in the World Cup in the Uruguay. Today, they are setting the Cup in their country, in their stadium. Oh, no. You forgot this? In these 40 years, the World Cup in the World Cup cresceu, disputing with the Olympics the title of the Grand Espetacular World Cup. 70 seleções disputaram uma vaga. 16 se classificaram. Jogar aqui é uma honra. Estar aqui é uma experiência inesquecível. As bandeiras das 16 nações classificadas entram no estádio. Alemanha Ocidental, finalista derrotada em 1966, determinada a se superar. Bélgica, com potencial para surpreender. Brasil, o favorito do público. Bulgária, time duro, bem treinado. Czechoslováquia, defesa forte. El Salvador, uma verdadeira guerra para estar aqui. Inglaterra, campeã defendendo o título. Uruguai, sua defesa é um muro de ferro. México, o time da casa. A torcida dá seu apoio. Dezesseis nações, algumas confiantes, outras sem muitas esperanças. Mas conhecendo as incertezas do jogo, acreditam que a sorte pode pregar uma peça e sonham com um milagre. Para a União Soviética e o México, a hora da verdade é agora. Eles entram em campo para a cerimônia de abertura. E aí E aí Antes mesmo do pontapé inicial. Os soviéticos já fizeram a primeira jogada tática. Não expuseram o time a meia hora de apertos de mão sob o sol escaldante do meio-dia. Para essa tarefa, eles escalaram o time reserva. Os capitães Scherz-Niorf, da União Soviética, e Penha, do México. O juiz alemão, Kurt Scherzer, será o primeiro a pôr em prática as novas regras da FIFA para a arbitragem. Os balões sobem, e com eles a esperança dos mexicanos na sua seleção. Eles não escondem sua torcida fervorosa. Eles a escancaram com orgulho para o mundo. Agora, esperanças, temores e ambições dão lugar à realidade quando a União Soviética dá o pontapé inicial para a Copa do Mundo de 70. A primeira vítima, o juiz de Scherzer. Naturalmente, a primeira partida do campeonato começa com tentativas de manter o jogo no meio de campo. Ataques rápidos partem de uma defesa firmemente posicionada. Aplausos. 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 Eres para Fragoso Valdívia é derrubado Pela primeira vez, vemos o sistema de cartões ser aplicado Dessa vez, o cartão é amarelo É uma advertência ao jogador que fez a falta Existe também o cartão vermelho E o jogador que o receber estará automaticamente expulso do jogo O estádio está super lotado Mas do lado de fora, há muita gente que viajou sem ingresso Na esperança de conseguirem entrar Eles acompanham o jogo pelo rádio ou pela TV Mas é como se estivessem aqui, dividindo as emoções com o público Infelizmente, a emoção se restringe à torcida O jogo que assistem vai ficando cada vez mais defensivo e menos ousado E assim, no tempo regulamentar, com poucas chances de abrir o placar Nenhuma delas aproveitada O jogo termina sem gols Para a seleção mexicana, o resultado é bastante satisfatório Cansados Exaustos Visivelmente tensos Os jogadores são consolados O primeiro jogo do grupo 2 acontece em Puebla Há uma altitude um pouco menor que a da cidade do México Puebla se vangloria de ter o estádio mais bonito Nele, Israel vai enfrentar o Uruguai Israel é o primeiro integrante da Confederação Asiática a se classificar Uruguai já foi duas vezes campeão da Copa Em 1930 e 20 anos depois, em 1950 Agora, após mais 20 anos Eles acham que pode ter chegado novamente a sua vez 22 minutos do primeiro tempo Ildo Maneiro avança E Uruguai marca o primeiro gol da Copa de 70 Foi o único gol do primeiro tempo No intervalo está 1 a 0 para o Uruguai Aos 7 minutos do segundo tempo Morica marca E assim o jogo termina Uruguai 2, Israel 0 O estádio Jalisco em Guadalajara Local dos jogos do grupo 3 O mais difícil de todos Aqui jogarão Inglaterra, Brasil, Tchecoslováquia e Romênia Guadalajara é a segunda maior cidade mexicana A 573 quilômetros do estádio Azteca O primeiro jogo será entre a Inglaterra, detentora da taça e a Romênia Cooper é derrubado A partida será jogada no duro estilo europeu Até o juiz é europeu Lohor, na Bélgica Desta vez é Mallory O juiz Lohor mantém impulso firme Mor para ball Passa para ali Uma típica partida europeia Parece até que os romenos estão jogando em casa Tamanho o apoio que recebem da torcida Os mexicanos torcem para qualquer time que jogar contra a Inglaterra Esta Copa já tem o seu vilão O jogador mais perigoso da Romênia é o número 9 Domi Trak Mas é a Inglaterra quem força o ataque Lee ataca Escapa de uma falta Mas Mocanu o acerta Com a Inglaterra pressionando A Romênia manda nove jogadores para a defesa Aos 20 minutos do segundo tempo Ball para Lee Para Hurst A Inglaterra faz um gol E o placar se mantém até o final Os ingleses conquistam a primeira vitória Inglaterra 1 Romênia 0 A magra torcida inglesa desfila Desafiando as massas Leão, capital do estado de Guanaruato Os jogos do grupo 4 serão disputados aqui Alemanha, Marrocos, Peru e Bulgária Primeiro jogo Bulgária contra Peru A Bulgária começa A jovem equipe peruana está abalada Pela recente notícia do pior terremoto Registrado na história recente do Peru Os jogadores queriam voltar para casa Receberam do governo a ordem de ficar e jogar Para levantar o moral de seus abalados conterrâneos Os peruanos usam uma fita preta na camisa Em sinal de luto Talvez a má notícia que receberam seja a razão deste início fraco Eles cometem uma falta Cobrada por Yakimov, da Bulgária Para Bonev, para Dermintiev E a Bulgária abre o placar A jovem e promissora equipe do Peru reage Mas aos 5 minutos do segundo tempo Eles cometem nova falta Bonev cobra dessa vez Impecável Bulgária 2, Peru 0 Parece que tudo está perdido para o Peru Menos para os jovens peruanos Eles dão tudo de si Galhardo põe o time novamente no páreo Peru 1, Bulgária 2 Falta de Xalamanobi sobre Soti Falta a favor do Peru Chupitas cobra O Peru empata 2 a 2 Os peruanos recobram o ânimo Cobidias para o Peru O Peru passa à frente 3 a 2 Uma boa notícia para o Peru E muita, muita alegria Novamente o grupo 2 A Itália enfrenta a Suécia A Suécia já foi finalista da Copa A bicampeã Itália quer espantar o fantasma Da eliminação humilhante da Copa de 66 Ao perder para a Coreia do Norte Aos 10 minutos Ela enterra o passado Mazzola cruza para Boninzenha Riva Bola na trave Domenghini ganha a disputa Hellstrom chega atrasado Itália 1 Suécia 0 A Suécia luta desesperadamente para se recuperar Kindval passa por Albertozzi E a bola balança a rede Mas o juiz diz que não valeu Foi o máximo que a Suécia chegou perto de um gol O jogo termina com a Itália 1 Suécia 0 Em Guadalajara O Brasil bicampeão enfrenta a Tchecoslováquia É o primeiro jogo do Brasil na Copa de 1970 Em 1966 A seleção brasileira foi logo eliminada Com o Pelé machucado Ele está de volta Quatro anos depois Quatro anos mais velho O mundo inteiro quer conferir se ele não perdeu a magia Cobrindo Pelé no ataque Estão Jairzinho, Rivelino e Tostão Uma respeitável linha de ataque Mas a defesa do Brasil é considerada duvidosa Petrash, da Tchecoslováquia, penetra na área Gol de Petrash, de 23 anos E ele quer que todos saibam Doze minutos depois Pelé se joga no chão E o juiz Barreto concede a falta O Brasil ganha um tiro livre Uma jogada de bola parada Sua especialidade Nervosos, os tchecos ficam de olho em Pelé Mas é Rivelino quem cobra E o Brasil empata No segundo tempo, gol de Pelé 2 a 1 para o Brasil Dessa vez, é Jairzinho a minutos do final 3 a 1 Outra vez, Jairzinho sozinho a segundos do final Brasil 4, Tchecoslováquia 1 Em seguida, o Brasil enfrenta a Inglaterra E fica claro, para a atual campeã, que os brasileiros estão de volta Dominando o jogo No grupo 4, um jogo decisivo Alemanha, finalista da Copa de 66 Franca favorita Contra o Marrocos Pelo menos é isso O que se lia nos guias de apostas Os marroquinos em forma Confiantes e sem expectativas de glória Estão determinados a não perder Nenhuma chance Aos 22 minutos O marroquino Jair Fura a atônita defesa alemã O Marrocos está ganhando A multidão se agita Lembrando-se da seleção da Coreia do Norte Em 1966 A Alemanha contra-ataca furiosamente O goleiro marroquino Alau Cazu Magnífico Surpreendente Mas Ouv Zellar Também sabe surpreender Aos 11 minutos do segundo tempo Ouv Zellar Inconfundível A Alemanha empata Um a um Aos 33 minutos do segundo tempo Miller está lá Na hora do rebote Alemanha 2 Marrocos 1 Os marroquinos Provaram a glória Resta saber o que farão com ela A Alemanha vence por 2 a 1 No Asteca O público aguarda O início de União Soviética e Bélgica No campo dividido pela sombra do estádio A Bélgica dá o pontapé inicial A União Soviética A União Soviética ainda não marcou Parece que os belgas são os que conhecem o caminho do gol Mas eles não conseguem fazer a bola chegar à rede E é só assim que vale Aos 14 minutos Bichovietz marca o primeiro gol da União Soviética O primeiro tempo termina União Soviética 1 Bélgica 0 Livre o Hiring Halens Zagueiro da Bélgica Aos 14 minutos do segundo tempo A Satyane Rimeltsky Sozinho É o terceiro gol da União Soviética Rimeltsky Avança pela lateral Passa para Ivryutsky Rimeltsky União Soviética 4 Bélgica 0 A seleção da Bélgica está jogando bem abaixo do seu normal Mas continua tentando Até que a sorte lhe sorri Van Moer Chuta para o gol Na trave Lamba Faz o único gol da Bélgica A União Soviética vence por 4 a 1 Ficando com 3 pontos Só falta enfrentar El Salvador Está bem encaminhada para as quartas de final No grupo 4 O Marrocos enfrenta o Peru Será que o Marrocos vai confirmar a fama de destruidor de gigantes na Copa de 70? O Peru animado pela vitória por 3 a 2 sobre a Bulgária Diz que não O Peru marca o primeiro gol A defesa marroquina não está tão bem como no jogo contra a Alemanha Três minutos depois Tchai passa pela defesa confusa do Marrocos Cobidias faz 3 a 0 com uma cambalhota Nem mesmo a agilidade felina de Alaucaçu conseguiu deter a maré Mais uma boa notícia para o Peru Decepção para o Marrocos O Peru venceu por 3 a 0 e está nas quartas de final Nada de boas notícias para El Salvador Que perde de 3 a 0 para a Bélgica E agora enfrenta a seleção da casa O México O México ainda não havia marcado gols neste campeonato E o primeiro, quando veio, trouxe muita polêmica Valdívia chuta A bola passa por Maganha e arma-se a confusão Os salvadorenhos vão atrás do árbitro Reivindicando o direito a um tiro livre Não satisfeitos, alegam que Valdívia estava impedido Candil quer que o jogo continue Os salvadorenhos não O árbitro começa a distribuir advertências Candil só quer que o jogo continue Mas os salvadorenhos estão determinados a não deixar Eles não querem a bola na marca central Eles a querem fora do campo Naturalmente, a torcida mexicana dá todo o apoio ao juiz Candil Então o juiz Candil apresenta uma feliz solução Ele apita, marcando o fim do primeiro tempo Os salvadorenhos que fizeram a guerra para estar aqui Parecem prestes a declarar outra Mas não declaram Eles voltam para o segundo tempo Desanimados após perderem a discussão Eles acabam perdendo o jogo Valdívia avança sozinho O México faz o segundo gol Para a alegria do goleiro Calderón Lopes para Fragoso Um bom passe 3 a 0 E o México delira de alegria Basagurren substitui Lopes E imediatamente participa da comemoração Fazendo 4 a 0 para o México Colocando a seleção em primeiro no grupo 1 No grupo 2 A Suécia enfrenta Israel Num jogo que mais parece um mercado de peixe Os dois times dão muito trabalho ao árbitro O etíope Tariquem Pequenos incidentes dão origem a grandes faltas Longe de parecer um esporte Internacional O que se vê está mais para uma partida Que envergonharia até meninos de escola Tariquem pede calma Mas não adianta Enquanto o capitão da Suécia Hellström está caído O número 12 de Israel Schwager E Orha Persson O número 11 da Suécia Não conseguem ficar longe um do outro E isso Nada tem a ver com a admiração mútua Aos nove minutos do segundo tempo Do meio do caos E da gritaria Surge Torresom E a Suécia marca Israel sai com tudo para o contra-ataque Spiegler avança para a pequena área sueca Com muita gana Spiegler chuta Larsson Que quase que se esquece de se atirar no chão Os suecos que aboliram a pena de morte em seu país Parecem querer abrir uma exceção para Spiegler E devem estar arrependidos Porque três minutos depois Ele marca o gol de empate para Israel E assim termina a partida Muitas contusões Nenhuma fratura E um gol para cada lado Guadalajara No calor escaldante do meio-dia Acontece o jogo anunciado Como confronto entre campeões A Inglaterra Enfrenta o Brasil O Brasil defendia o título Quando a Inglaterra o venceu Em 1966 Agora Os brasileiros querem provar Que a taça deve ficar com eles As duas seleções buscam Uma vantagem inicial Mas tem níveis muito próximos Para conseguir uma solução rápida Os dois times Tem mais jogadores de categoria internacional Que qualquer outro Observe a sequência desta jogada Tostão para Rivelino Para Pelé Que erra o passe Deixando a bola para Peters Ball Shalton Wright Lee Bob Shalton toma a bola Avançando sem parar Passa para Hurst Lee De novo Ball Wright Lee E o goleiro brasileiro Félix Defende sem problema Jairzinho pela lateral Pelé está no centro Olha o perigo Pelé recebe o passe E Banks Faz uma defesa Espetacular A temperatura está acima Dos 35 graus O calor O impasse E a tensão Começam a afetar O ânimo dos jogadores Bullery Para Wright Cruza para Lee Félix agarra Lee chuta O estádio explode de raiva Lee alega que foi acidental Nem o público Nem os brasileiros acreditam Shalton vai ajudar E acaba levando um soco O jogo recomeça Mas Lee não foi esquecido Ele está marcado para vingança Lee inicia outro ataque Carlos Alberto estava esperando A falta é evidente Mas o Brasil não erra O juiz Klein de Israel Adverte Carlos Alberto Mas ele não está Nada interessado Será que o confronto Dos campeões Vai se transformar Numa rixa de quintal? Pelé chega Ele conversa com os companheiros E fica resolvido Vamos jogar futebol Mas o primeiro tempo Termina em nada de gols E passados 5 minutos Da hora de recomeçar Nada de Brasil Banks achou a única sombra Com essa malandragem brasileira A Inglaterra fica esperando Sob o sol escaldante Até que o Brasil reaparece Recebendo o aplauso do público Tostão inicia o segundo tempo Dessa vez os dois times Fazem jus a fama que tem Jogando um futebol de primeira Paulo César para Rivelino Para o capitão Carlos Alberto Para Tostão A bola bate no adversário Mas Tostão recupera De novo o Paulo César Tostão abre caminho Com o cotovelo Passa para Pelé Para Jairzinho Nem mesmo o Banks É capaz de defender todas Os campeões perdem Por 1 a 0 Leon, grupo 4 A Alemanha enfrenta a Bulgária A Bulgária tem uma cobrança de falta Asparov para Nikodimov E a Bulgária sai na frente Com 1 a 0 Mas os alemães São especialistas no contra-ataque E o recém-chegado Libuda vem trazendo pela lateral A bola desvia Mas Libuda comemora Os búlgaros protestam Mas Libuda não tem dúvidas Muito menos a torcida 1 a 0 Aos 22 minutos Libuda mais uma vez Para Miller Graças ao seu jogo inspirado Libuda passa a ser marcado E é derrubado Pela desesperada defesa da Bulgária Simeonov aguarda O inevitável pênalti Miller vai cobrar Alemanha 3 Bulgária 1 Aos 25 minutos do segundo tempo Miller passa para Siler Alemanha 4 Bulgária 1 O onipresente Libuda mais uma vez Para Miller Que marca de cabeça Seu terceiro gol O quinto da Alemanha A Alemanha está a todo vapor Mas os búlgaros vão à luta Dois minutos do final Kolev E é gol A Alemanha vence por 5 a 2 E vai para as quartas de final No grupo 1 A União Soviética vence Inevitavelmente El Salvador No grupo 2 A Suécia enfrenta o Uruguai Para se classificar Para as quartas de final A Suécia precisa vencer Por mais de dois gols De diferença Os suecos jogam duro Desde o início Kindval Chuta para o gol Sem ninguém para defender O árbitro norte-americano Landauer Diz que não foi gol Os uruguaios Que só precisam de um empate Tentam amarrar o jogo Mas os suecos Precisam muito dos pontos Gol do reserva Graham A segundos do final A Suécia está ganhando Mas não pelos dois gols De que precisa Os suecos reclamam furiosos Que Landauer roubou Quando anulou o primeiro gol Os uruguaios não acreditam Que estão perdendo para a Suécia Irritados Eles gritam com a seleção Uruguai se classifica A Suécia não A Suécia venceu por 1 a 0 O Brasil bate a Romênia Em Guadalajara O Brasil está poupando Os craques Gerson e Rivelino Mas Pelé está lá Para esta cobrança de falta Com categoria Brasil 1 Romênia 0 Agora Paulo César Jairzinho 2 a 0 Mas a Romênia ainda não desistiu Aos 34 minutos Domitrach Marca Brasil 2 Romênia 1 A festa da Romênia Não dura muito Tostão com um incrível passe De calcanhar para Pelé 3 a 1 É a vez da Romênia Zat Marjanu Cruza para Dembrowski A Romênia está perdendo Por um gol Mas o tempo acaba E ela está desclassificada O Brasil está nas quartas de final Junto com a Inglaterra Que enfrentará o vencedor Do Grupo 4 A liderança do Grupo 4 Será decidida aqui Entre Alemanha e Peru Com duas vitórias cada Ambos já estão classificados Para as quartas de final Este jogo Vai decidir Quem joga com a Inglaterra Juf Siller Capitão da Alemanha Libuda Aos 18 minutos Cruza para Miller Alemanha faz O primeiro gol O goleiro peruano Rubinhos Percebe que hoje Pode não ser o dia dele Sete minutos depois Loh Pega a bola Passa para Gonzalez Cruza para Miller Alemanha 2 Peru 0 Miller marcou os dois gols Da Alemanha até agora E aos 37 minutos Ele recebe o passe De Uf Siller Pela segunda vez Nesta Copa Miller marca Três gols seguidos Numa partida Quando tudo parece perdido Schnellinger Derruba De la Torre Na linha da grande área O Peru ganha Uma cobrança De falta perigosa Cobidias cobra Um defeito no gramado Engana Segmeier A Alemanha é campeã Do grupo 4 E enfrentará A Inglaterra Nas quartas de final No Asteca O México enfrenta a Bélgica A partida é decisiva Pois quem vencer Se classifica A União Soviética Já está classificada Então um dos dois Será eliminado O México Dá o pontapé inicial Aos 15 minutos O choque de Valdívia E Jack O árbitro Coereza Da Argentina Marca pênalti Jack reclama Que era uma bola dividida Os belgas Deixam claro Sua posição Com grosserias Ao juiz Coereza O jogo fica Dois minutos parado E Pena cobra O pênalti O México Faz 1 a 0 No segundo tempo Por mais que os belgas Precisassem dos pontos Eles não conseguiam Penetrar a sólida Defesa mexicana O México vence Por 1 a 0 E está Nas quartas de final Pela primeira vez Na história A fiesta Toma conta Das ruas Da cidade Do México O 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 México Música Dos 16 times iniciais, 8 foram eliminados. Agora, a União Soviética enfrenta o Uruguai. A Itália joga contra o México. O Brasil enfrenta o Peru. E a Alemanha joga com a Inglaterra. O primeiro jogo das quartas de final é entre União Soviética e Uruguai. O tempo regulamentar já acabou. 90 minutos de futebol sem brilho e sem gols. Agora, haverá 30 minutos de prorrogação. A União Soviética, vencedora do Grupo 1, começou o jogo como favorita. Uma vez que o Uruguai perdeu para a Suécia e ficou em segundo no Grupo 2. Nos primeiros segundos da prorrogação, o soviético Bichovets põe a bola na rede. O árbitro holandês Van Havens não valida o gol. A torcida do Uruguai respira aliviada. Então, segundos antes do final, o Binhas manda a bola para a área. Ancheta e Chersterniov disputam. Mais uma disputa. Ancheta passa para Esparrago e é gol. Os uruguaios comemoram. Os soviéticos reclamam. Eles dizem que a bola foi fora. Vamos rever. O capitão soviético Chersterniov sobe com Ancheta. Eles disputam a posse de bola. A bola foi na linha. Ou será que saiu? Os soviéticos continuam reclamando. Van Havens tem que decidir na hora, sem um replay em câmera lenta para ajudar. Ele decide e a União Soviética está fora da Copa. O Uruguai vai jogar com o vencedor de Brasil e Peru. O Peru, pouco cotado no início, sobreviveu inteiro até as quartas de final. O árbitro Lohó, da Bélgica, se aquece. O Brasil começa a partida. No início, o Peru está preocupado com a agora notória defesa brasileira. Mas o ataque do Brasil preocupa mais. Tostão para Rivelino, que no seu primeiro chute a gol, abre o placar para o Brasil. Cheio de alegria, Tostão corre para a rede. A alegria que o goleiro peruano, Rubinhos, não compartilha. Minutos depois, a dobradinha Tostão-Rivelino funciona mais uma vez. Tostão, de um ângulo incrível, faz 2 a 0. Galhardo, gol do Peru, imitando Tostão. No segundo tempo, Pelé cruza para Tostão. Brasil 3, Peru 1. Mas o Peru não desistiu. Enquanto os atacantes peruanos vão caindo pelo caminho, Rubídias chuta Brasil 3, Peru 2. Rubinhos está bem longe do gol. Jairzinho passa por ele e faz Brasil 4, Peru 2. E assim termina a partida. O Brasil vai enfrentar o Uruguai nas semifinais. Em Teluca, jogam México e Itália. A Itália só marcou um gol até agora nesta Copa. O México fez 5 e não sofreu nenhum. Os mexicanos estão sonhando com mais glórias. Aos 12 minutos, tudo indica que eles vão chegar lá. Fragoso sai com a bola. A Itália vacila. Cruzamento para González, sem marcação. A torcida explode de alegria com o México à frente no placar. O grito da torcida ainda ecoa pelo México quando Bonin Senha passa a bola para a Riva. Ele vai para cima de Guzmán. Pérez toma a bola e erra o passe que vai para Dominguini. Guzmán desvia a bola. Calderón vacila e o México sofre o primeiro gol. O silêncio diz tudo. Goleiro Calderón, astro de cinema nas horas vagas, nem quer levantar. Valdívia e Padilla reclamam com um árbitro, mas nunca saberemos de quê. Aos 20 minutos do segundo tempo, Riva, sozinho. Calderón atrasa de novo. Minutos depois, o reserva Rivera. Itália 3, México 1. Desta vez não tem reclamação. O México está transtornado. A Itália encontrou o caminho do gol. Agora, Riva. Disputa de bola. E a Itália está 3 gols à frente. Sem deixar dúvidas, a Itália vai para as semifinais. Itália 4, México 1. O sonho do México se desfaz. E Calderón fica ali parado, sem saber direito o que aconteceu. O último jogo das quartas de final é a repetição da final da Copa de 1966. Alemanha Ocidental e Inglaterra. Os dois times estão determinados a jogar no ataque. No primeiro tempo, tudo indica que o jogo é da Inglaterra. Aos 30 minutos, Newton cruza para Mullery e a Inglaterra faz 1 a 0. É a final em um Wembley se repetindo. E continua assim aos 4 minutos do segundo tempo. Ball para Hurst. Manda para Newton. No pé de Peters. Inglaterra 2 a 0. Parece que não tem mais jeito. Foi assim que aconteceu em um Wembley. Beckenbauer se lembra da final em um Wembley. Passa por Mullery. A Alemanha diminui a diferença para um gol. Mas faltam apenas 12 minutos para o final do jogo. Será que a Alemanha vai fazer jus à fama de ganhar de virada? Schellinger chuta. Seeler cabeceia para trás. Bonetti não pega. A Alemanha empata. É incrível. Com o empate, vem a prorrogação. Mais uma vez, como em um Wembley. Em um Wembley, os ingleses marcaram dois gols na prorrogação e venceram. Agora eles estão torcendo para que a história continue se repetindo. A Inglaterra começa a prorrogação com jogadas agressivas. Bell para Hurst. No segundo tempo da prorrogação, Grabovski pela lateral. Para Lohr. Para Miller. A Alemanha lidera o placar pela primeira vez na partida. E aí se acaba a semelhança com o Wembley. O público delira. Os gritos demonstram sua antipatia pela Inglaterra. O tempo acaba e a campeã perde o trono. A Alemanha está nas semifinais e joga contra a Itália. Em Guadalajara, a revoada de pombos anuncia a primeira partida das semifinais. Brasil e Uruguai. Tostão dá o pontapé inicial. O jogo começa com o Catimba no meio de campo. São dois times sul-americanos se estudando. Então, aos 19 minutos, o Uruguai ataca. Morales passa para Koubidja. Piazza não chega. Félix não pega. O Uruguai choca o mundo ao sair na frente. Mais uma vez, a defesa do Brasil é testada e deixa a desejar. Orgulho do Brasil está ferido. O ataque brasileiro penetra. Clodoaldo corre para receber de volta e chuta para o gol. O Brasil empata. Faltando 15 minutos para o final, Pelé toca para Tostão. Belo passe para Jairzinho que corre para a área. 2 a 1. Nos segundos finais da partida, Pelé passa para Rivelino. O artilheiro Rivelino em pleno voo de glória. Brasil 3. Uruguai 1. O Brasil garante a vaga na final. O árbitro, Mendíbiu, tenta retomar o jogo. Ele acaba conseguindo, mas nada muda. O Brasil vence e vai para a final, quando enfrentará o vencedor de Itália e Alemanha. A Itália começa o jogo e surpreende, partindo logo para o ataque. Aos 8 minutos, Bonincenha intercepta e chuta de 20 metros. A Itália sai na frente. Bonincenha é só alegria. E o Siller, capitão da Alemanha, acalma o time. A defesa italiana implacável segura o placar até boa parte do segundo tempo. Sera derruba Beckenbauer na entrada da grande área. Não é fingimento. Beckenbauer deslocou o ombro. Os alemães exigem o pênalti. Mas o árbitro peruano, Yamasaki, marca falta. Os alemães protestam e o Siller tenta novamente acalmar o time. Dessa vez, mais italiano que os italianos. A Itália está confiante. Faltam poucos segundos para terminar a partida. E sua defesa é considerada a melhor da Europa. Held posiciona a bola para a cobrança. O Verath ajeita com carinho. Esta pode ser a última chance da Alemanha. Toque para Held. Com certeza, chegou o fim para a Alemanha. Ainda não. Grabovski cruza para Schellinger. E a Alemanha empata nos segundos finais da partida. Grabovski dá uma volta olímpica usando a energia de que vai precisar na já inevitável prorrogação. O treinador italiano, Ferruggio Valcaredi, vê a vitória ser arrancada de suas mãos. Bonin Senha chora decepcionado. A Alemanha está ficando especialista em viver no limite. Mas ela nunca esteve tão perto do limite como desta vez. A emoção está no ar. O estádio está fervilhando. O público presente que está prestes a testemunhar algo muito especial. A Itália, famosa por seu futebol defensivo, será forçada a partir para o ataque. A Alemanha, com seu gol de última hora, tem uma enorme vantagem psicológica. Mas agora, enquanto o mundo especula, quem precisa de atenção são os músculos fatigados. Os ânimos abatidos devem ser renovados e os feridos precisam ser cuidados. Beckenbauer está com o braço imobilizado junto ao peito. Ele pretende continuar jogando. A meia hora que se seguiu marcou com glória a Copa do Mundo de 1970. Os italianos dão o pontapé inicial. O primeiro ataque é dos alemães. O primeiro gol é impressionante. Ele vem depois que Libuda cobra este escanteio. Roletti mata no peito, sem perceber que Miller está atrás dele. A bola rola para dentro do gol, como num pesadelo em câmera lenta. A Alemanha está na frente, com 2 a 1. Rivera cobra a falta, para Burnit. Surpreendentemente, o jogo empata mais uma vez. 2 a 2. Domenguini cruza para Riva. Ele passa para o Schultz. E a Itália volta a liderar o placar. 3 a 2. A partida está entrando no reino da fantasia, com erros e gols dos dois lados. Riva vai ao chão. Mas é mais por exaustão do que por contusão. No intervalo da prorrogação, o placar continua 3 a 2 para a Itália. Minutos de descanso, muito bem-vindos, pelas duas equipes. Beckenbauer continua jogando. Ele esquece a dor em meio ao clima tenso da sorte oscilante de seu time. Cobrança de falta de overat. Para Yves Siller. Não marca, mas consegue um escanteio decisivo. A bola vai para Siller, que passa para Miller cabecear. E gol. Por incrível que pareça, o jogo empata mais uma vez. 3 a 3. Mas até a oscilação da sorte, tem seu fim. Riva toca a bola. Manda para Rivera. Seb Maier não tem chance. 4 a 3. A Itália lidera. A segundos do final, todos de olho no apito de Yamasaki. Real começa um último e desesperado ataque. Mas o jogo termina. A Itália conseguiu. Itália 4. Alemanha 3. O técnico sai correndo, louco de felicidade. Bonin Senha está exausto, estirado no chão. Mas a Itália vai disputar a final contra o Brasil. Alemanha e Uruguai, a partida que vai definir terceiro e quarto lugar. A Alemanha é quem define. Miller recua para overat. A Alemanha abre o placar que permanece assim até o final. 1 a 0. Não há euforia na comemoração da Alemanha. Ela não foi para a final, mas chegou tão perto que este momento é um anticlímax. Agora, ao desfilar com a bandeira, eles já pensam na Copa de 1974, quando a Alemanha será a nação anfitriã. Serão eles que terão a torcida da casa. Teremos notícias deles. Mamãe! Mamãe! 21 de junho de 1970. O último dia da Copa do Mundo. Todos os caminhos levam ao Azteca. Hoje é o grande dia. A seleção mais defensiva da Europa vai enfrentar o melhor ataque do mundo. O Brasil joga com a Itália. Quinze países vieram ao México. Dois deles têm o orgulho de pôr em campo suas seleções no Estádio Azteca para disputarem o troféu mais importante do futebol. Os 22 homens mais admiráveis do futebol. Há três semanas, vários balões de diferentes cores subiram deste mesmo estádio. Hoje, são apenas dois. E agora, o balão do anfitrião. O campo é liberado e os times entram. O árbitro é Ruth Glockner, da Alemanha Ocidental. Pelé, elegante. Os italianos jogam rosas para o público. Não adianta. O público torce em massa pelo Brasil. Os capitães Carlos Alberto do Brasil e Faquete da Itália. O vencedor hoje ficará definitivamente com a taça Gilles Guimé. Isso porque as duas seleções já são bicampeãs. Há 40 anos, ficou estabelecido que o primeiro a vencer três vezes ficaria com ela para sempre. Uma rosa pela sua torcida. Até Riva encontra tempo. Uma oferenda para ter sorte ou simplesmente algo para aliviar a tensão? Todos esperam um apito que dará início à final da Copa do Mundo de 1970. As duas seleções só se enfrentaram uma vez em Copas do Mundo. Foi em 1938. A Itália venceu por 2 a 1. E em seguida, venceu o campeonato. Todos aguardam o primeiro confronto entre o ataque brasileiro e a defesa italiana. Ele acontece minutos depois, mas termina ameno. Albert Tosi toca na bola pela primeira vez hoje. Nesta Copa, até agora, ele só sofreu quatro gols, sendo três da Alemanha. O ataque italiano vai penetrando. Mazola cruza para Riva. É escanteio. Mazola cobra. Direto para Félix. Everaldo está cercado, mas encontra uma brecha para chutar. Um teste mais difícil para Albert Tosi. O Brasil pede o escanteio, mas é ignorado. Dominguini vem pela lateral. Lança para Bertini. Jairzinho intercepta e é derrubado por Faquete. Falta a favor do Brasil. Pelé é a sua quarta Copa. Provavelmente sua última. O Brasil, que aproveita tão bem os lances de bola parada, Desperdiça este. Everaldo. Rola interceptada. Bonin Senha. Dominguini. Os brasileiros agora jogam com o Catimba. Veja como eles fazem o número 16. Desiste sair da posição. Gerson. Para Carlos Alberto. Gerson de novo. Para Tostão. Para Clodoaldo. Gerson. E desiste, desiste. Carlos Alberto cruza. A pressão sobre Albert Tosi está aumentando. Ele recebe um tapinha na cabeça de Pelé. Riva, marcado para o Piazza. Riva chuta. Félix para a bola, deixa cair e agarra. Até agora, os dois times apresentam um futebol sólido e confiante. O potencial ainda não foi liberado. Masola cruza. Pelé provoca. E é penalizado. Pé alto. O juiz Glockner está determinado a manter o controle da partida. Masola cobra. Riva cabeceia. Félix salta dessa vez sem perigo. Domenguini. Bonin Senha é derrubado. Riva está bravo. A equipe técnica da Itália está preocupada. Costão marcado por Rosato. Bob Moore, que está aqui para contar como é, imagina como podia ter sido. Os comentaristas brasileiros, agitados, ansiosos, aguardam o grande momento do Brasil. Não precisam esperar muito. Arremesso lateral de Tostão. Rivelino cruza para Pelé. Aos 19 minutos, o Brasil fica um gol à frente. Gerson agradece. Albert Tosmi. Ele não conseguiu impedir o gol de Pelé. Mas não foi o único. Este foi o milésimo, vigésimo, oitavo gol de Pelé. Uma safra de ouro. No Brasil, os gols são valorizados. A Itália sai e parte direto para o ataque. Encontra a defesa brasileira aberta. Mas Félix agarra. Jairzinho passa por Faquete. Burniti tira de Pelé e começa o contra-ataque da Itália. Bonin Senha vai pelo meio. Riva vai com ele e encontra o gol escancarado. Félix, que estava muito mal posicionado, culpa todos os outros. Félix tenta tirar da boca o gosto do empate da Itália. Para a Itália, um banquete. Para a torcida brasileira, indigestão. Tudo igual de novo. Tem trabalho pela frente. Rivelino. Bertini tenta tirar. E o derruba. Falta a favor do Brasil. Rivelino vai cobrar. A Albertosi dá um soco e defende. Mas ela volta direto para Pelé. Tarde demais. Ele chuta assim mesmo. Pelé está inconformado. Ele reclama da arbitragem. Os italianos tentam gentilmente explicar por que o gol não valeu. Felizmente, o juiz Glockner não entende português. Fim do primeiro tempo. Um gol para cada. Os brasileiros chegam na hora para o segundo tempo. Talvez por medo de que, se atrasassem, o juiz Glockner recomeçaria a partida sem eles. Um jogo até agora equilibrado, tranquilo para o árbitro. Os dois times conscientes, recorrendo mais à habilidade que à força física. Tudo pronto para o segundo tempo. Pelé pede a bola. Carlos Alberto cruza para Pelé, que entra rasgando. Pelé se machucou. Dez milhões de corações brasileiros param de bater. Mas foi só sua mão. Ele continua jogando. Carlos Alberto lança para Gerson. Pelé leva um chute na cabeça. Albertozzi teme um pênalti. Mas é falta com barreira. Cobrada na grande área. Também perigoso. Albertozzi se prepara. Este pode ser o teste mais difícil para ele até agora. Os italianos formam a barreira. Gerson chuta na barreira. Alívio para Albertozzi. Faquete limpa para Bonissenia. Para Domenguini. Ele chuta. A falha da defesa brasileira fica evidente mais uma vez. Félix gritando, como sempre, espera pela cobrança de mais um escanteio. Estes são minutos tensos. A bola vai para Bordic. Continua um a um. Há um impasse no ar. Coisa que os árbitros temem. A tensão desafia a calma. É um momento perigoso para qualquer jogo. Para este, então, nem se fala. Rivelino é derrubado. Agora é Jairzinho. Bonissenia e seus companheiros. Os ânimos se acirram. Alguma coisa vai acontecer. Bertine é derrubado e se machuca. Ele manca um pouco e é substituído por Juliano. Tchera cobra. Passa para Desciste. Mais um escanteio para Itália. Félix defende com um soco. Ele continua nervoso e põe a culpa em todo mundo. Menos nele mesmo. A torcida começa a revidar. Todo mundo está tenso. Querendo um motivo para comemorar. O Brasil ataca. Jairzinho é agarrado. Toca para Gerson, que passa por faquete e chuta. O Brasil mais uma vez à frente. Tostão comemora correndo pelo campo. Albert Oz está inconformado. Sofreu dois gols e sabe quem vai levar a culpa. Brasil dois. Itália um. A Itália inicia o segundo tempo. Os italianos Mazola e Bonincenha conversam. Em ação, as pernas de um milhão de dólares, Pelé. Dominguine é marcado por Pelé e revida com um empurrão e um chute na canela. Os massagistas do Brasil correm para o campo sem serem chamados. Não se trata de um jogador olhando para a perna machucada. E sim, uma empresa examinando o patrimônio avariado. O juiz conduz os massagistas para fora de campo. A crise termina para o Brasil, quando Pelé se levanta e volta para o jogo. Gerson cobra a falta. Lança para Jairzinho. Faquete tenta agarrá-lo, mas ele marca assim mesmo. Faquete pede o impedimento, mas ninguém presta atenção. Pelé esquece a contusão e salta sem constrangimento. Os italianos continuam reclamando que houve impedimento. Bertine quer que o árbitro consulte o Bandeirinha. Ele aceita e o Bandeirinha diz que está tudo certo. Com o Riva ainda reclamando, a Itália reinicia o jogo. A Itália está perdendo por dois gols a 20 minutos do final. E Veraldo a toda velocidade. Albertosi se machuca. Levou um chute no rosto. Ele foi corajoso, mergulhando sobre os pés destruidores de Everaldo. Até Pelé está preocupado. Um massagista traz a panaceia mágica do futebol. Rivera, número 14, chega para substituir Bonin Senha. Mais uma olhada em Albertosi e os minutos vão passando. Três minutos para o final. Pelé, para Gerson. Pelé, de novo. Para Carlos Alberto, que chuta. Os brasileiros levam no peito quatro gols. Agora, certos da vitória da Copa do Mundo de 1970, eles esquecem o jogo. Para os italianos, não sobrou nada além da decepção. Eles estão contrariados. O juiz Glockner está preocupado com o tempo de jogo. Quer tirar de campo a equipe técnica, os massagistas e os simpatizantes. Não é fácil. Ainda restam dois minutos. O juiz Glockner quer que o jogo continue. E acaba conseguindo. A Itália sai. Está perdendo por três gols. Qualquer possível esperança se esvai rapidamente. O chute de Rivera beira a negligência. Mas Félix quase deixa escapar. Jairzinho ginga pela lateral. A torcida adora. Mas a Itália ainda não desistiu. Rossato. Para Riva. Ele é segurado pela mão. Passa para Dominguini, que chuta a bola para a torcida. Apesar dos pedidos para a bola ser devolvida, nos segundos finais do jogo, ela acaba virando o souvenir. Glockner pede outra bola. E então termina o jogo. O Brasil é o campeão. Com quatro gols a um. A seleção brasileira é cercada pela multidão. O juiz Glockner não quer saber dela. O rei Pelé e sua corte. Tostão. Primeiro é abraçado. Depois é despido em campo por torcedores em busca de souvenirs. Pelé é carregado. Ele também já perdeu a camisa. O árbitro e os bandeirinhas trocam comprimentos. Tostão e Félix emocionados. Uma emoção que é fruto da tensão. Lágrimas de alívio. Rivelino está aí no meio, contundido. Recebendo o tratamento. Mesmo assim, os torcedores se amontou. Para a torcida, esses homens não são mais mortais. Eles são deuses. O rei Pelé continua sendo carregado. Jairzinho é carregado também. Finalmente, com camisas limpas, os brasileiros, vitoriosos, vão receber a taça Gilles Rimet pela terceira vez. Eles a receberam em 1958. Depois, em 1962. Perderam em 1966. E agora, em 1970, estão recebendo e guardarão para sempre o mais precioso troféu do futebol. Eles venceram as seis partidas que disputaram. É um recorde admirável. E é deles o prêmio reluzente. Carlos Alberto, Pelé, Gerson, Jairzinho. São os quatro que marcaram os gols que o Brasil inteiro comemora. Indiscutivelmente, os campeões da Copa do Mundo do México de 1970. Mamãe, quanto longe está a Múnich? O que importa? O que importa é mesmo? O que importa é mesmo? É. CaminB呢, rabo. E sounds-se. Hoje está na papa? Madera, ami jumbo. O que a제 me casou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL